Chegando na Castelo Móveis e Decorações, a minha Alice, você aqui de Deza. Hoje a missão é um sofá lindo, transado, descolado, bacana e retrátil. Ou seja, confortável. É, além de tudo tem que ter conforto, né gente? Porque sofá é aquele lugar que a gente quer se jogar, ainda mais quando a gente fala de ser retrátil. Então, qual é a missão? A missão é ter um sofá que traga todas essas características e que ao mesmo tempo atenda aquela coisa do home. Certo. Que é uma sala, que é sala e home. Certo. Lelinha, então vamos lá. É um sofá que tem que ser confortável, porque é pra um home. E também estiloso, despojado, gostoso, elegante. Olha esse lançamento aqui, assinado pelo Estúdio Coio. Lelinha, na hora que você olha pra essa peça, já dá pra ver que ela é assinada, porque ela é diferenciada. Não é um sofá? Gente, olha que louco, porque ao mesmo tempo ele é elegante, né? Ele é bonito, ele é despojado, descolado, dá vontade de se jogar realmente. E tem um conforto de um reclinável e retrátil. Então, olhando de frente, Lelinha, parece que ele é reclinável e retrátil? Gente, esse... Não parece. Esse sofá, ele é retrátil? Os acentos vêm pra frente, pra trás e o encosto também. Então, não parece. Dá pra usar num ambiente integrado, ele assume a função de living e dá pra usar num home, numa sala de TV. É uma peça maravilhosa. Encostos soltos, Lelinha, então aqui a gente tem as almofadas com as mantas siliconadas. Ai, deixa eu ver. Ai, entendei. Não, olha isso que delícia. Tanto pra ficar mais retinha, quanto pra deitar, pra se jogar mesmo. A questão dos almofadões, que dá pra colocar aqui no braço também. Então, a gente tem a proposta de deixar os almofadões ou todos nos encostos, ou aqui no braço. E, gente, ele é retrátil. Vamos ver? Deixa eu abrir o acento aqui o seu, Lelinha. Vamos lá, deixa eu vir mais pra cá. É só a questão de levantar e a gente puxa. Ó. Ah, não! Os dois acentos, eles são retrátil. Olha isso aqui. Que delícia o encosto aqui também, gente. Uma catraca importada, super fácil de usar. A catraca de metal. Então, aqui, ó, a gente também consegue colocar. Essa é a opção mais alta que ele possibilita, né? Posso fazer? Pode, Lelinha. Destrava, vai. Não precisa de força, porque é uma tecnologia. É só o jeito, na verdade. Não precisa de força, porque é super fácil pra manusear. Bom, gente, é o seguinte. MyB sabe tudo, né? Eu não. Não, se eu faço só assim e ele vem... Olha isso. Gente, olha isso. Não tem força nenhuma. Não tem força nenhuma. Tá travado, destravou. Gente, ele deita. Olha isso. Ele deita deitado. Posso deitar? Fica à vontade. E aí, na verdade, você consegue deitar tanto nesse sentido... Gente, olha que delícia. Gente, o conforto disso daqui. Ele tem molas, espuma D33, também tem uma percinta, né? Uma manta. Então, assim, tudo pra deixar ele confortável. E ele tem esse molejo, né? Gente, olha! Tem movimento de descer, subir, de descer e de subir. Peça... Ela une tudo. Lelinha, tudo que você queria, né? No começo. Conforto, estilo, design, despojado, custo-benefício. Porque aqui na Castelo Móveis, vocês sabem, a gente tem um custo-benefício que é excelente. E te dá possibilidades de encomendar em outras cores. Ah, a minha decoração, ela é mais pro cru, mais pro marrom. Encomendamos também. E tamanhos também. Tamanhos também, Lelinha. O tamanho que quiser. O tamanho que quiser, exatamente. Gente, nunca comprei um sofá tão rápido. Não, Lelinha, o sofá é demais. Não vou olhar outro, não. E aí, se você quiser, então, almofadão, põe no braço e você deita. Gente, olha isso. Não, ele é muito, muito confortável. Amei. E lindo, porque, assim, eu gosto do conforto. Primo pelo conforto. A gente tá toda jogada. Eu primo pelo conforto, mas, ai, eu sou muito da beleza, né? Eu gosto de tudo lindo. Eu gosto de tudo lindo. Enfim, né? Agora, quando você consegue ter a beleza junto à praticidade, à qualidade, etc, etc, etc. Fechou, tá fechada nesse. Não, Lelinha, não tem o que dizer, né? Eu também sou apaixonada. É um lançamento aqui na Castelo Móveis. Então, posso fazer o convite pro pessoal vir sentar, porque tem que sentar, né? Tem que sentar. A beleza, eu acho que a gente já conseguiu encantar, porque ele é maravilhoso, deslumbrante. Mas tem que sentar. Tem que sentar. Pra sentir esse conforto. Mas antes do convite, a gente vai pra negociação. Ela é sempre muito boa. Com certeza. Eu sei disso, mas não custa a gente contar, hein? Quantas vezes você vai fazer ele? Gente, aqui, durante o mês de julho, essa peça e todas as peças da loja, vocês conseguem parcelar em 12 vezes e começar a pagar só daqui 90 dias, tá? Ah, comprei dia 20 de julho. Começa a pagar 20 de outubro. Depois do dia das crianças. Tipo, olha como tá lá na frente. Então, você vai comprar, vai encomendar, a gente vai te entregar. E aí sim que vocês vão começar a pagar no boleto. Bom, então, começa a pagar em outubro de 23 e vai até outubro de 24. Exatamente. Então, você começa a pagar em outubro. E aí, como são 12 vezes, são 12 meses, acaba de pagar só em outubro de 2024. Maravilhoso. Bom, gente, então faça o convite, porque vale a pena. Eu já estou aqui. Cheguei no dia e na hora certa, porque já vou comprar o que eu queria com 12 vezes. E aí, pra podendo pagar em 12 vezes, pra começar daqui 90 dias. Amei. Agora é com você. Então, é isso. É o conforto, é o design, a estética, a qualidade dos 27 anos que a Castelo tá no mercado. E o prazo de pagamento, Lelinha. Então, venham conferir essa peça assinada, essa obra de arte em formato sofá, aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.